Quem está em Belo Horizonte neste fim de semana pode curtir um pouco mais sobre a cultura japonesa na oitava edição do Festival do Japão que acontece no Expo Minas até domingo. Os visitantes podem aproveitar oficinas, mostras, apresentações e também a culinária daquele país. O evento também é uma oportunidade de cooperação tecnológica entre Brasil e Japão. Belo Horizonte acaba de ganhar uma unidade de reciclagem de veículos. A primeira da América Latina. A unidade foi inaugurada nesta sexta-feira. O centro de reciclagem é o primeiro da América Latina. A tecnologia vem do Japão, que também investiu e deu apoio técnico ao Cefete para desenvolver o projeto piloto. Um veículo, nós temos 60% dele é aço. O aço é totalmente reciclável. Alumínio também, quase 10, 12% de alumínio ou mais. Temos cobre, que também o cobre está praticamente limitado. Não temos muito cobre mais no mundo. Então, se a gente não reciclar esses materiais, nós não temos como seguir adiante. A ideia é que a gente tenha agora parceiros, empresas interessadas em desenvolver comercialmente essa atividade. Estudantes do Cefete vão desenvolver aqui suas pesquisas. E a ideia é que o centro seja referência também para outros países da América Latina. A reciclagem de veículos é um grande mercado no Japão. Uma solução ecológica que impulsiona a indústria sustentável. A gente consegue aproveitar mais de 95% em peso dos materiais do veículo, através dessa tecnologia. Mas, além desse tema do impacto ambiental, nós temos outros impactos aqui. Como, por exemplo, o tema da ilegalidade da venda de peças. Ao desmontar um veículo, a gente aproveita peças também. Então, essas peças agora, elas podem ser aproveitadas, vão ser inspeccionadas. Se estão de acordo, tem qualidade suficiente, podem ser comercializadas. Vão ser rotuladas, etiquetadas, para ter rastreabilidade delas. E aí, depois, procederam ao comércio legal.